Olá a todos, meu nome é Clarissa Ribeiro e eu fiz meu mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e sou membro do Observatório de Regionalismo, um grupo de pesquisa vinculado ao programa, sob orientação da professora Karina Mariano da Unesp de Oraraquara, que tem como objetivo fomentar o debate acerca das iniciativas de cooperação e integração regional nas Américas, na Europa, na África e na Ásia. O Observatório foi criado em 2015 e através da página na internet e nas redes sociais, nós divulgamos semanalmente artigos, entrevistas com pesquisadores e organizamos uma série de eventos para divulgar o tema do regionalismo para os interessados e para o público em geral. Nessa semana, o Observatório eu gostaria de convidar a todos para participar de um debate com o professor Frank Mataz da Universidade Livre de Bruxelas acerca do financiamento das organizações regionais. Esse debate é fruto de um livro que foi publicado no ano passado sobre o financiamento de organizações regionais no sul global, para o qual a professora Karina Mariano e eu pudemos contribuir com um capítulo acerca do financiamento do Mercosul. E nessa quarta-feira, às 10 da manhã, nós estaremos discutindo e conversando com o professor Frank acerca do financiamento das organizações ao redor do mundo e convidamos a todos para participar desse debate através do nosso canal no YouTube Observatório de Regionalismo.